O homem foi espancado até a morte no sábado da tarde no Jardim Barcelona, zona norte de Londrina. Segundo informações da polícia e de populares também, ele estaria furtando uma residência e usava inclusive uma tornozeleira eletrônica. O corpo de Diogo Valotto foi localizado num fundo de vale nos fundos do Jardim Barcelona, na rua Silvano Caramori Neto. Foi na tarde de sábado, uma equipe do SAMU foi deslocada ao local, pediu apoio do médico, mas o rapaz não apresentava mais sinais vitais. Ele foi bastante espancado, socos e pauladas. A ocorrência inicial era de um surto psicótico, onde um rapaz estaria ameaçando os moradores na rua e tentando invadir as casas. Quando a equipe Charlie da PM chegou ao local, foi informada por populares que algumas pessoas amarraram o rapaz e o jogaram num fundo de vale do bairro. A polícia militar foi acionada para dar atendimento a uma ocorrência ali no Jardim Barcelona, porque a população estaria linchando um homem. As informações davam conta de que esse homem estaria invadindo as residências e depois agredindo pessoas. E por esse motivo, a população estaria fazendo justiça com as próprias mãos, agredindo esse suspeito. Os policiais militares foram para o local, fizeram o patrulhamento e o suspeito não foi encontrado. No entanto, havia uma multidão ali que estava indicando para os policiais militares o fundo de vale. Os PMs foram verificar nesse fundo de vale e após um barranco, estava caído um homem. Esse homem estava amarrado às mãos e também no seu corpo. Ele apresentava naquele momento sinais vitais. Os PMs acionaram as equipes do SAMU e do SEAT, mas infelizmente o médico do SAMU acabou constatando o óbito daquele homem. Os órgãos competentes foram acionados e estiveram no local. Polícia civil para elaborar as perícias necessárias, o perito criminal e ainda o IML que fez o recolhimento desse corpo. Diogo Valotto tinha várias passagens pela polícia e estava usando tornozeleira eletrônica. E numa dessas passagens chegou a trocar tiros com policiais da 4ª Companhia Independente. Este homem, checado no sistema da polícia, foi encontrado diversos boletins de ocorrência. Tem duas passagens interessantes de que ele acabou se envolvendo em roubos. Uma delas tentou assaltar um homem e levar a sua motocicleta. A população reagiu e ele fugiu e foi se humilhar dentro do hospital Zona Norte. E ali ele foi preso. Uma outra passagem, um policial nosso aqui estava jantando em um restaurante quando presenciou o crime de roubo. Dois homens e uma motocicleta fizeram o roubo e levaram o dinheiro do local. O policial anunciou a abordagem do policial e foi recebido com tiros. Houve troca de tiros, um suspeito foi baleado, mas após dirigências esse rapaz acabou sendo detido. A motocicleta havia sido localizada com sangue e após dirigências os suspeitos foram presos e foram inclusive encaminhados para a delegacia.